Eu mostro agora uma série de resgates envolvendo animais. Pra vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo são feitos cerca de 100 salvamentos por dia. Isso acontece quando um animal corre risco de vida ou representa perigo à população. Nesses casos, o corpo de bombeiros vai até o local. Alguns desses resgates são muito emocionantes. Acompanhe. Se você gosta de animais, atenção! As cenas a seguir são cheias de emoção. Os vídeos mostram os bombeiros fazendo resgates. Estas imagens feitas pelos próprios bombeiros falam da tigresa que deu cria em uma fenda entre rochas. O filhotinho ficou entalado. Teve então início a missão de retirar o bichinho da enrascada. O trabalho se estendeu por horas. Os bombeiros removeram rocha por rocha, liberando o acesso até o cachorrinho. E finalmente, encontraram a fenda que dava acesso ao filhote. Estou focado, meu. Estou focado, meu. Estava dentro de um copo de plástico. Oh, que lindo. Em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo, os bombeiros tiveram que remover um cavalo que tinha caído em poço. Foi difícil. O animal se debatia. Até que, finalmente, pisou na terra firme e levantou. O corpo de bombeiros aqui do estado de São Paulo faz cerca de 40 mil atendimentos por ano. Em média, 100 resgates de animais por dia. E os bichos são de todos os tipos. Tem gato, cachorro, cavalo, vaca, cobra e até tamanduá. Mas é importante saber que, para uma viatura do corpo de bombeiros se deslocar para fazer o atendimento, o bicho tem que oferecer o risco para alguém ou se ele estiver em perigo. A gente vai para o local, colocam, por exemplo, escadas, colocam roupas com luvas, com acessórios, um cambão, porque a gente precisa, o animal está em estresse, numa situação onde ele pode atacar alguém. E isso faz com que a gente tome algumas precauções. Para que o animal fique em segurança e consiga sair dali sem atingir ninguém. Da região da represa de Guarapiranga, em São Paulo, os bombeiros receberam o chamado de que um gato estaria preso no telhado. Depois de muito procurar, um miado revelou onde estava o animal, dentro da calha. Os bombeiros tiveram que quebrar a parede e o cano. Foi preciso cortar ainda mais. Os trabalhos continuaram, até que... No início do mês, outro salvamento chamou a atenção dos moradores de Santo André, na região do ABC Paulista. A cachorrinha que estava desaparecida caiu nesse córrego que fica na Avenida das Nações. As pessoas que circulavam aqui pela região viram a situação, ficaram agoniadas. Ligaram para o corpo de bombeiros. E o trabalho de resgate durou mais de uma hora. O animal precisou ser imobilizado. Mas, felizmente, ele passa bem. E, finalmente, o dono conseguiu encontrar o seu bichinho de estimação. O resultado do resgate ganhou muitos aplausos de quem acompanhava. Segura ela para não me enxerga. Esse comerciante viu toda a operação. Lembro que o rapaz pediu para ligar que tinha um cachorro dentro do rio. E ele ligou e, logo após, veio aquele tumulto, um monte de gente, helicóptero e tudo. Nós pensamos que seria alguma coisa. Foi simplesmente o resgate de um animal. Este vídeo mostra os bombeiros usando técnicas de rapel para chegar até um cachorro que também ficou no meio do rio, tamando o ATI. O momento do resgate exigiu muita concentração. Mas o animal não se debateu e deu tudo certo. Os bombeiros fazem uma recomendação importante. Nada de fazer resgates por conta própria. O certo é ligar para o número 193 e pedir ajuda. Animal acuado, mesmo doméstico, ele pode atacar. Precisam de técnicas especiais, equipamentos especiais para que não possam ferir o animal. Fazer um resgate de acordo com as técnicas para que ele possa depois ser levado a um atendimento veterinário. Há profissionais que possam cuidar desse animal, que possam ter a guarda desse animal. Para que depois ele seja solto ou entregue para o seu dono. E tem animais que aparecem em lugares onde representam o risco. E tem cada surpresa. Uma onça parda apareceu debaixo de uma mesa em uma empresa de tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O animal foi levado para uma ONG, onde recebeu cuidados até ser devolvido à natureza. Com o trabalho de quem é treinado para situações como essa, o final quase sempre é feliz. Na Praça da República, no centro de São Paulo, os bombeiros salvaram um gato que tinha se enroscado em uma cerca de arame farpado. Foi preciso muito cuidado para que o animal não ficasse ferido. Quando se viu livre, o gato correu para bem longe, muito assustado, mas com certeza aliviado.